Por surpresa, tá ligado? Sair entrando, a gente não convidou nada, tá ligado? Só chegou chegando. Chegar chegando, direto. Fala, galera. Alex na área. Sejam todos bem-vindos a mais um grande vídeo aqui no canal. Galera, eu e o Caio estamos invadindo a cocada. Estamos chegando aqui, mano. Já estamos na gente indagiar. Chegamos aqui, trocamos ideia com o Marco, para ver como é que é o processo. É isso daí, galera. Vamos entrar agora na barraca da cocada. Vem com a gente. Vem comigo. Pode entrar, Caio. Vamos lá. Eu já estou chegando já. Mas você não tem uma torta nessa portinha? Que é a portinha? Ô, delícia. Dá licença, com todo o respeito. Altas variedades aí de doces. Logo, o que eu mais favorito, meu favorito, que é o pé de mulher, que aí não é muito triste. É, mas como é que é o processo aí? Que eu utilizar os ingredientes, como é que é? Leva muito tempo para fazer? A basear uma hora, uma hora, mais ou menos. Uma hora. Pô, mas é até que é rápido, porque olha aqui o tamanho disso aqui, cara. Olha o tamanho, mostra o tamanho disso aí. Caraca, hein? Da panela. Olha isso, galera. É um caldeirão, velho. A gente faz até mais, faz dez quilos. Aqui só tem cinco. Dez quilos de... É pouco, né? Aqui só tem cinco. Caraca. É isso daí, galera, do canal Papo de Comida. Hoje é exclusividade. Estamos aqui na barraca de doces. Vocês vão conhecer essas maravilhas aqui, galera. Vamos lá. É isso daí, galera. Hoje estamos com um novo contratado aqui. Olha quem é. Olha aí, galera. Agora é o que eu tô fazendo aqui pé de mulher, que é meu doce favorito. É. Agora é o que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo aqui. Agora é o que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo aqui. 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 É isso aí, galera, do canal Papo de Comida. Estou aqui na Taquara com o meu amigo aqui, Marcos. Ele vai mostrar pra gente como é esse processo aqui. Fala com a gente, Marcos, aqui do canal Papo de Comida, o que você está preparando aqui hoje. Nesse frio, tá demais o frio, galera. Nesse frio, hoje eu tô fazendo um pé de mulher. Um presente, um moleque. A gente, daqui a pouco, a gente vai ainda tá terminando aqui, eu vou tá fazendo ele direitinho. É que ainda estamos preparando, tá no flow, tá nos processos aí. E esse processo, ele demora a bruxa? É quanto tempo, Marcos, eu vejo que é bastante tempo. Dura mais ou menos uma hora, 50 minutos. 50 minutos, em torno disso, é? É, em torno disso. Pô, meu irmão, é um pé de mulher que vai dar. Quanto tempo aí pra ficar pronto agora? Agora, aqui, uns 30 minutos. Ah, acho que dá, acho que dá pra esperar, hein? Ai, quem gosta de açúcar, pé de mulher que é o que leva mais açúcar, né? Não, é o que leva menos. Mas deixa eu te falar, tem umas diferenças. Eu tô vendo aqui a cocada. A cocada é todo um sábio. Porque a cocada é muito fácil de fazer. Açúcar, água e coco. Qual a diferença da cocada pro pé de moleque? É a mesma coisa, leva os mesmos ingredientes. Só muda só o amêndoim. Só muda o amêndoim. Pô, muito bacana. É isso daí, galera. Hoje estamos aqui na casa da cocada, que não é só cocada. Tem cajuzinho aqui na direita, ó. E olha as variedades. Eu não sei nem falar as variedades. Depois eu vou pedir pra te dar uma dica que aí eu vou falando com o pessoal. Tem cuscuz também. Pô, cuscuz hoje, eu acho que hoje eu vou no cuscuz. Vou de... Se não der muito tempo, vou de coco queimado mesmo. Olha só o mar de pé de moleque, mano. É muito... O cheiro é forte, gostoso. Falta pouco pra ver o processo pra nós experimentar esta ariguaria. Tô chegando, tô chegando. É isso daí, galera. É exclusividade. Vou estar preparando aí uma cocada pra vocês aí do canal Papo de Comunha. O problema agora é que faltou espaço. O Marcos vai me passar a dica como é feita a cocada. Como eu faço? Essa daqui é a parte que eu pego. Se eu encher, é. E essa parte daqui é só pra dar o apoio? Só pra dar o apoio. Essa quantidade mesmo ou mais? Sim. Aqui, galera. Como é fácil, simples. Chegou aqui, ó. Derramou. Não é como o Marcos, né? Mas é aqui... Um dia chegou lá. Fácil, rápido e simples aí. Pocada feita. Essa daí é do canal Papo de Comida, galera. Essa aqui é do Alex. Top. Muito simples. Isso daí, galera. Vamos conhecer aqui qual o nome da barraca. Focadas caseiras. Passa pra gente aqui, Marcos. Hoje a gente tem aqui cocada de coco natural, a branca. Cuscuz. Esse daqui é o Puscuz. Esse daqui é natural também, mas essa daqui é de coco queimado. Pouco queimado é interessante, diferente, acho. Essa daqui é o cajuzinho. Cajuzinho. A do lado é coco queimado também. A outra é do lado. É leite condensado. Leite condensado. Essa é a mais pedida do meu povo. Essa daqui é... Ah, show de bola. Aí, Marcos, tem como falar pra gente aí o endereço? Como é que vem o que faz pra fazer vir pra cá? Ela aqui é a Taquara. Taquara, rua em Pinandés, em frente à igreja Nossa Senhora de Fátima. A praça Nossa Senhora de Fátima, você chega aqui rápido. Perguntou onde que é Nossa Senhora de Fátima, todo mundo te informa. Chegou no centro da Taquara, Nossa Senhora de Fátima. Qualquer um sabe onde que te informa. Show de bola. Faltando agora, Caio, experimentar. É, chegou a grande hora. Vambora. É isso aí, galera. Comer aqui. Com doce. Maravilhoso. É isso aí. Vou experimentar. Galera, nesse frio, é maravilhoso comer doce. Esse daqui é o famoso quebra-queixo, né? Cara, muito bom. Muito bom, mano. Vale a pena experimentar. Tá quente. Coisa de louco, velho. E ele? Ainda tá quentinho. Tá muito bom. E aí, aprovado? Doce que o Marcos fez na hora aí. Especialmente pro canal Papo de Comida. Arrebentou, hein? Show de bola. 100%. É muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Doce que... Trocante. Machia, mesmo tempo. Show. Muito gostoso. Chegou a grande hora aí. experimentar o doce. E tô com o doce aqui nessa caixinha que vocês vão ver agora. Meu preferido. E é esse daqui, galera. Falei tanto de cocada, mas aqui também tem um cuscuz maravilhoso. E vou experimentar agora. Olha que sensacional, galera. Bonito. Aqui não tem um... Não é pedaço de coco, não. Aqui ele pegou o coco inteiro e botou aqui. Olha isso. Alex, fala pros telespectos aí como está essa ariguaria. Galera, sensacional. Não é por menos que o cuscuz é o que tá quase terminando. Sensacional, galera. Esse cuscuz, ele vem com a cobertura de coco. Embaixo da cobertura de coco, vocês conseguem ver aqui? Leite condensado. Que, pô, tá maravilhoso. E além disso, tem a cremosidade aqui que tá espetacular, galera. A cremosidade aqui do cuscuz. Tá sensacional. Cuscuz de primeira. Muito bom. Você mesmo aqui, Fê, irmã? Sim. Ah, o Marcos, arrebenta. Vai me amarrer o pé de mulher, cara. Muito bom. Muito bom mesmo, galera. Sensacional mesmo. Não poderia ser diferente. Tá? Ignorante. Muito bom. Muito bom mesmo. É isso daí, Marcos. Quanto tempo você tá aí no Ramos? Cara, já tem bastante tempo. Cara, já tem bastante tempo. Isso daqui vem de geração em geração. Meus tios trabalham com isso. Meu pai trabalha com isso. E eu agora também tô trabalhando com isso, cara. Trabalho com isso já desde os meus 14 anos. Desde os 14 anos. Já tem experiência. É igual andar de bicicleta. Depois que anda, nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Eu fiquei até com medo esses dias. Porque eu tava trabalhando no pet shop. Meu time me chamou pra ajudar ele. Falei, pô, não vou acertar o ponto. Pô, eu acertei de novo. Deixa eu te falar. Qual foi sua maior dificuldade? Que é... Cara, é uma variedade absurda de doce. Pode ser sincero com a gente. Tem o Hugo Doce que tu fala. Pô, esse daqui dá trabalho. A preta. Como é esse a preta? A cocada de coco queimado. Ela tá aqui hoje ou... Essa daí ela atrás. Então, galera, vamos ver. Essa cocada é a que dá mais trabalho aqui pro Marcos fazer. O que é que você acha aí, Caio? Tá me chamando. O que tá fazendo? Tá me pegando. Pra mim seria fácil fazer todas. Porque eu ia devorar. E, Caio, fala aí pra gente aí. Quais são os preços? Como é que é? Funcionamento? Funcionamento a gente abre de 10 da manhã até as 10 da noite. A gente tem. E o valor é qualquer um doce. Um é 4 reais e três é 10. Bom, essa promoção é muito boa. Três por dez, galera. Qualquer um doce. Pode variar, pode misturar. Tá vendo? É isso daí, galera. O que vocês estão achando desses doces aí maravilhosos que o canal Papo de Comida tá trazendo pra vocês? Galera, bota aí na descrição o que vocês querem ver. O canal Papo de Comida aí tá tentando trazer só novidade pra vocês. Coisas sensacionais. E é isso daí, galera. Um pouquinho de doce cai bem. Com certeza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Um vídeozão top feito aí na hora. Vocês viram aí toda a participação nossa aí fazendo doce, experimentando aí. E é isso. Sensacional o vídeo de hoje, galera. Muito gostoso, velho. Olha aqui. Quantas minhas sobraram. E eu vou levar um estrogênio. E levar tudo pra casa. Não posso. Tem que deixar pros freguenhos. Mas é aí. Muito bom. Muito bom. Gostoso pra caramba. Valeu, mano. É isso daí, galera. Se você gostou do vídeo, não se esqueça. Dá aquele like. Vem pra cá, cara. Aqui é sensacional. Doce de primeira. Top demais. Tamo junto, rapaziada. Não se esqueça. Ativa o sininho. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Ah, é compartilha. Não esquece, não. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Tchau.